ANGIGU Aqui está ela Muito bem, campeão Senta aí que vou explicar como se trata o regulamento desta luta Presta muita atenção Eu vou contar Um, dois, três E aí começa a luta Um, dois, três, então tudo bem? Isso, muito bem Então, o regulamento consta nisto Eu vou contar Um, dois, três E agora sim Não! Não! Ainda não Eu falo Quando cumpri um, dois, três Ah, não é verdade não? Não Quando você cumprir um, dois, três, combate nele Isso, muito bem Desculpa aí, campeão Desculpa aí Ele não compreendeu bem Eu vou fazer a seguinte Vou contar Um, dois, três E aí começa a luta Não! 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 Senta lá! Não! Mas será possível Você não entendeu? Não! 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 Matar! Você vai matar! Quem? Ele vai matar! Eu vou morrer! Muito bem! Está tudo preparado? Entendeu o regulamento? Atenção! Primeiro round! A avisadora do primeiro round merece os aplausos deles! Muito bem! Tudo está preparado? Primeiro round! Começa a luta! Qual o ponto de like está RAMADAO LIM IAIN! Vem ser batal, FURIRI! Eu estou devolto Eu estou devolto Vai, vai! Deve ter tudo Agora! Agora, agora! Calma, calma, calma. Camilo, tem roupa! Vem aqui, vem aqui. Calma, calma. O que aconteceu? Ele não sabe brigar. Não sabe brigar por quê? Ele bate bate. E você? Sua pão? Mas você também pode bater. Você pode bater? Claro! Você pode bater também. Não, não! Com a cadeira, não! Não, nunca! Precorem-se! Atenção! Avisadora! Segundo round! Pronto! Muito bem! Todos preparados? Segundo round! Comenzando! T sera! Tira pra ir para Historias 6. Tira pra ir para comerAd near fica! Tira pra tu. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Agora eu não vou brigar mais. Por quê? Ele está trapaceando. Está trapaceando? Como assim? Quando vou bater ele, ele agacha e bate em mim. Ah, mas eu te vou ensinar uma técnica muito fácil. Quando ele se agacha, você faz o garancho. Entendeu? Eu vou bater nele e ele abaixa ele. Isso. Ele se agacha, você o garancho. Isso, entendeu? Muito bem. Agora, o que é isso? Vamos lá. Tudo preparado. Atenção, avançadora. Terceira. Atenção, avançadora. Atenção, avançadora. Terceira. Não, não, não. Lute. Ah. Vai. Vai com força. Vai. Muito bem. Isso. Eu te seguro, eu te seguro. Vai. Vai com tudo. Vai com tudo. Vai com tudo. E aí, você tem que bater. Esse burro. Vai. 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 Ai. E quem foi? Eu arranquei a cabeça dele fora. Por tua cabeça dele? E como você sabe? O ombro esquerdo, o ombro direto e a garganta profunda. Como é o nome é? Ficou todo bonzinho. Esta é uma montagem! Agora sim, vai! Dá um golpe finalmente! Aí! Muito bem! Palma! Isso é grande o que é? Agora o que? O que está fazendo? Não, não, não! Espera aí, espera aí! Isso é falta de ética! Com água, não! Não! Ah! Muito bem! Atenção! Não, não, não! Não pode fazer isso! É falta de profissionalismo na luta! Não pode fazer isso, Goku! Não! 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 Que vai fazer? Cuidado aí! Não, não! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Alegria do circo! Alegria do circo! Tony Pujoca! O palhaço do circo! Caiu um prêmio, hein? Alegria do circo! Alegria do circo! Agora tem um prêmio de dança patrocinador da Rádio! Isso! Que patrocínio é o circo que anuncia! Ah! A rádio se chama Rádio Digital Pop! Isso! Que patrocínio é a rádio! Todo mundo conhece a Rádio Digital Pop, né? Muito bem! Não, não! Um prêmio! Um prêmio! Um prêmio! Muito bem! Cadê ele? Cadê ele? Cadê o prêmio? Rádio Digital Pop é que divulga nosso trabalho aqui em muita cidade! Agradecemos muito! E vamos apresentar uma salva de palmas para a Digital Pop! Que está cozinando o circo Bênegas aqui dentro da linda cidade! Olha uma camiseta! Vou levantar a camisa! Trinta anos! Silicrete! Quem vai levantar a camisa? Olha! A primeira pessoa que levantar a mão não ganha por apressada! Vamos pegar uma pessoa assim! Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu sei quem vai ganhar! Quem? Rodrigo! Aí! Rodrigo vai ganhar! Isso é! Para ver! Eu gostei! Muito bem! Pauta para o Rodrigo! E depois vai querer mais! Jacob! Tome e Muriçoca! Os palhaços do circo!